Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Olha lá, tá vendo? A movuca. Nossa, o cara tá estacando, já tô manegente. Já tô manegente, calma, chega de surpresa. Nossa, meu Deus. Tem surpresa que mais não, olha o tropa do... Nossa, eu aí paro. Mano, entra, 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 entra. Passei 200, 200, 200, 200. Vão por nosso caro, vão por nosso caro, vai atrás, vai atrás. Vão por meu Deus não, a EVDM aí, ó. A massa é misto. Toma, caralho, 200. Bando de ruim, bando de lixo do caralho. Aí, cara Você não roubou os balas? Amassei dois ruim Voltei, voltei Nossa, eu atropelei sem querer Olha Aí vai de humilde Oni Toma na cabeça Pinot Olé Tomei tampa Toma Pega ele, gruda Gruda essa P.E.K.K.A Correu, velho Fé da puta Caralho Tomei 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 Tomei